Eu juro que ela tá esperando a palavrinha Sabe uma coisa? Eu amo noite e dia E que citar no mundo! Vem! 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 Cadê o grito da galera? Quem tá comigo Rio Grande do Sul? Você foi feita pra mim E eu vim feita pra você Você nasceu pra me amar E eu nasci pra te querer Nós somos estrela e céu Nude, luar Nós somos a velha e o mel Amor, eu amo te amar E que se fome, se que tiver Eu tô lá com tudo, pra poder te ver E se eu não te vejo, eu não vou em desejo Que o dia fica assim, exalude de você E que se fome, se que se tene tudo Eu tô lá com tudo, pra poder te ver E se eu não te vejo como em desejo Seu dia fica assim, saúde de você Hoje de você Eu sou o seu amor E você é a minha paixão O que não acessou Foi uma festa em meus corações Como de estrela e céu Noite e lua Nós somos a velha e o céu Amor é o amor de mim Amor é o amor de mim E se tem um mundo e se tem um mundo Eu largo tudo e tudo pra poder te ver E se eu não te vejo como em desejo Seu dia fica assim, saúde de você E se tem um mundo e se tem um mundo Eu largo tudo e tudo pra poder te ver E se eu não te vejo como em desejo Seu dia fica assim, saúde de você E se tem um mundo e se tem um mundo Eu largo tudo e tudo pra poder te ver E se eu não te vejo como em desejo Seu dia fica assim, saúde de você E se tem um mundo e se tem um mundo Eu largo tudo e tudo pra poder te ver E se eu não te vejo como em desejo Seu dia fica assim, saúde de você Hoje de você E se eu não te vejo E se eu não te vejo E se eu não te vejo